Eu não sei vocês, mas dá só uma olhada nesse trajeto da van Galera, tenho certeza que você que mora no Parque Colômbia e Redondeza Você pega esse trajeto aqui pra ir pra Pavuna Bom, até então pessoal, essa é a van via Médici, tá certo? Vocês vão ver que eu vou passar no quebra-mola agora Depois de passar no quebra-mola, vai virar à esquerda E vai em sentido a igreja de São Jorge E vou estar mostrando pra vocês aí no detalhe Eu quero agradecer a todos que estão acompanhando a nossa página aqui no TikTok Peço que você comenta, curta e salva essa página aí Pra que você fique por dentro das novidades a qual estarei trazendo Do Parque Colômbia, Pavuna e demais localidades, tá certo? Galera do Parque Colômbia, meu muito obrigado, um salve pra vocês E a galera da Pavuna também que tá sempre comparecendo aí Como vocês estão vendo, mais à frente é a igreja de São Jorge Tô mostrando pra vocês aí em primeiríssima mão, tá certo? Vou mostrar pra vocês também, daqui a pouco, a academia Uma academia bem antiga até então E você que é do Médici, curta, comenta, compartilha Marca aquele seu amigo e vamos pra cima, galera Produzir muito mais conteúdo pra vocês O meu muito obrigado a todos, um forte abraço a todos Valeu, falou e já saibam, né?